Eu só tô calmo Vai malandra, eu tô brincando com o bumbum Vai malandra, eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Cê aguenta, se eu te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, eu te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Put these bitches to the glass on me See my zipper, put that ass on me Fimitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebendo Tô solto, envolvendo Tô vendo, não para não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vem malandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Vai malandra Mãe malandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Baby